Queridos irmãos, queridas irmãs, nós temos diante de nós esse texto do Evangelho que muitas pessoas utilizam até para tentar desmerecer a pessoa de Nossa Senhora, a pessoa de Maria, dizendo que Jesus não valorizava, Jesus não respeitava a sua mãe. Para Jesus, a mãe dele era uma pessoa qualquer, tanto que Jesus estava no meio de uma pregação, a mãe dele chegou, mandou avisar para ele que queria falar com ele, Jesus não deu confiança, fez pouco caso. Algumas pessoas utilizam esse texto para tentar nos passar essa informação e talvez na missa à noite nós possamos até retirar essas más impressões que esse texto nos deixa. Porque aqui, na oração da manhã e no programa Mensagens de Fé, o que eu quero com você é, dentro do tempo bem curtinho que nós temos, é entender como nós podemos nos tornar irmão, irmã e mãe de Jesus. Ele diz assim, todo aquele que faz a vontade de meu pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, irmão, irmã e mãe são os membros da nossa família, né? Você tem um irmão, você tem um irmão, você tem uma mãe, você tem um pai, então você está falando da sua família. É como se Jesus estivesse dizendo, a minha família é composta por pessoas que fazem a vontade do meu pai. Então, Jesus vem nos dizer que quando nós começamos a cumprir os mandamentos, nós nos tornamos família de Deus. Olha que bonito isso, dona Maria. Olha que bonito isso, seu Zé. Nós temos a nossa família de sangue e nós temos a nossa família espiritual. A nossa família espiritual é aquela composta por pessoas que fazem ou que procuram fazer a vontade de Deus. Que procuram cumprir os mandamentos, que procuram amar a Deus sobre todas as coisas. Que procuram amar o próximo, mesmo com todas as dificuldades. Que procuram tomar o nome de Deus com respeito, sem deboche, sem brincadeiras, sem nenhum tipo de blasfêmia. A família de Deus é composta por pessoas que procuram honrar o pai e a mãe. Por pessoas que procuram não roubar, não pecar contra a castidade, não manchar a pureza do seu corpo com atos sexuais que desagradam a Deus. São pessoas que procuram não furtar, não matar, são pessoas que procuram viver nesse mundo sem cobiçar as coisas dos outros, sem levantar falso testemunho, ficar acusando as pessoas sem ter certeza de que é verdade aquela acusação. São pessoas que procuram não cobiçar a mulher do próximo, ou o homem da próxima. Então são pessoas que querem a todo momento viver, cumprir o mandamento de Deus. E aí eu digo pra você, você que está ouvindo o programa, você que está assistindo a essa transmissão. Quanto mais fiel você for aos mandamentos, quanto mais você procurar colocar em prática esses mandamentos de amar a Deus acima de tudo, de amar as pessoas, de respeitar seus pais, de não ficar julgando os outros, de não ficar cobiçando as coisas dos outros. Quanto mais fiel você for a Deus, mais você vai criar laços espirituais com a família de Jesus. E você vai se tornar irmão de Jesus. E você pode se tornar mãe de Jesus. E é aqui que nós paramos. Como é possível, apenas cumprindo os mandamentos, que alguém se torne a mãe de Jesus? Mas, é possível nós nos tornarmos mãe de Jesus? Sobretudo você que está ouvindo, você que é homem, você ser mãe de Jesus? Padre, como assim? Veja, Jesus utiliza o termo mãe no sentido simbólico. Pra nos mostrar que mãe é aquela que traz ao mundo. Mãe é aquela que gera, mãe é aquela que dá a vida. Então, Jesus está dizendo que nós temos a oportunidade de ser a mãe dele, na medida em que nós pudermos trazer a presença dele ao mundo. Na medida em que nós pudermos apresentá-lo ao mundo, porque a mãe é que faz isso. Uma criancinha que estava dentro do seu ventre, ela traz essa criança ao mundo, ela mostra essa criança ao mundo, essa criança que saiu de dentro dela. Então, o que Jesus quer é que nós possamos cultivar a presença dele no nosso coração de tal maneira, que quando nós encontrarmos com as pessoas, quando nós sairmos de casa, quando nós estivermos no trabalho, no trânsito, onde quer que estejamos, nós possamos trazê-lo ao mundo. E possamos mostrar às pessoas que Jesus existe, que Jesus é real, que Jesus está vivo, que Jesus é o Filho de Deus. Na medida em que nós mostramos Jesus para o mundo, na medida em que nós geramos Jesus para o mundo, nós estamos fazendo como Maria. estamos exercendo a maternidade de Jesus, de mostrá-lo, de trazê-lo, de apresentá-lo ao mundo. Assim como Maria foi apresentada no templo, assim como Maria apresentou Jesus ao mundo, hoje, você e eu somos chamados a fazer como ela, apresentar Jesus, mostrar Jesus, anunciar Jesus, em cada lugar onde nós estivermos, com cada pessoa com quem conversarmos, em cada ambiente onde nós pisarmos os nossos pés. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.